Recentemente, dois grandes jornais brasileiros trouxeram reportagens sobre astrologia, despertando imediatamente a ira de cientistas e outras pessoas comprometidas com o combate às chamadas pseudociências. Nessa edição de Mideciência, eu, Mariana Petsu, busco trazer novas perspectivas para esse debate que possam nos ajudar a compreender melhor não só o interesse pela astrologia, mas também a sua relação com outros temas em alta, como polarização e desinformação. Na última semana, quase no mesmo dia, o Globo e a Folha de São Paulo publicaram textos sobre astrologia. Rapidamente surgiram críticas raivosas e amargas, de incansáveis defensores da razão contra uma massa ignorante, habitante de um planeta que, considerando evidências como essas, talvez não tenha mesmo mais saída. Ok, eu também fiquei surpresa, indignada, mas não em relação às pessoas que creem, e sim por causa da falta de qualidade e, principalmente, da irresponsabilidade dessas publicações. Sobre a matéria do Globo, é difícil dizer alguma coisa diferente de que ela não tem nem pé nem cabeça. Sem uma pitada sequer de crítica, o texto reproduz citações como em uma cultura de fatos alternativos, a verdade se tornou um conceito relativo. Como é comum, quando se trata do discurso sobre astrologia, a matéria também busca aproximar a astrologia de práticas baseadas em evidências e, mais especificamente, de práticas científicas. ao falar, por exemplo, em astrologia de resultados e em pesquisadores brasileiros que produziram um relatório onde está a citação sobre a qual eu falei. E o Globo também demonstra qual é a mais nova narrativa legitimadora da astrologia, que critica as previsões generalistas do passado e advoga uma prática mais personalizada no presente. Já a Folha, no começo, parece que vai oferecer um texto sobre o fenômeno do interesse cada vez maior das novas gerações pela astrologia, mas logo vira também uma ódio aos benefícios que ela pode trazer. Em primeira pessoa, o jornal não diz muita coisa, mas escolhe como porta-vozes seis praticantes de astrologia, dois consultores de tendências, que, pelo visto, também estão na moda, e três personagens, pessoas que passaram por transformações radicais na vida, segundo elas, por causa da astrologia. Aqui, a gente também encontra o discurso pseudo-científico, com uma das fontes da Folha, apresentada como mestre em sociologia e antropologia e astrólogo. E a presidente da Associação Brasileira de Astrologia, criticando a astrologia rápida das redes sociais, já que, segundo ela, o estudo de astrologia leva anos, exige dedicação, um certo nível intelectual e conhecimento de matemática. O crescimento do interesse na astrologia, se ele existir, sem dúvida é algo que deve ser investigado e noticiado. Mas falar da astrologia como fato, como ferramenta de mesma natureza que ciências e práticas, como, por exemplo, a psicologia, é bem diferente de examinar criticamente esse crescimento. Um texto publicado no site da revista The Atlantic é um bom exemplo de um olhar mais apropriado, na minha avaliação. A matéria destaca características da astrologia, que fazem com que ela seja especialmente adequada ao que é chamado de era da internet, e é um momento de grande incerteza em que são valorizados os atalhos para as ideias complexas. Dentre outras passagens, é ilustrativa do tom do texto a fala de um pesquisador sobre como a astrologia, e agora eu cito, oferece um vocabulário poderoso para capturar não apenas personalidade e temperamento, mas também os desafios e oportunidades da vida. Na medida em que se aprende facilmente esse vocabulário, ele pode ser atraente como uma forma rica de representar e não de explicar ou prever as experiências humanas e os eventos da vida, bem como de identificar alguns caminhos para lidar com eles. Em resumo, segundo o artigo da The Atlantic, a astrologia, em momentos de crise, oferece o conforto da possibilidade de imaginar um futuro melhor. Mas essa ideia de conforto me lembrou de uma crítica que Theodor Adorno fez à astrologia em um estudo publicado em 1953. No texto, Adorno associa a crença na astrologia em forças superiores que regeriam o nosso destino ao conformismo e também à ascensão do autoritarismo e de movimentos totalitários. Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência. Mas não é ridicularizando quem acredita em previsões astrológicas que a gente vai mudar a direção desses movimentos violentos. Nunca é demais repetir que empatia e diálogo são o caminho. Mesmo correndo risco de sucumbir eu também aos clichês contemporâneos. Boas leituras e uma boa semana! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri